Fala pessoal, beleza? Nas últimas semanas eu tenho aparecido aqui no YouTube falando sobre finanças quantitativas, né? Só que teve uma coisa que eu acabei não falando pra vocês ainda, que dentro do campo das finanças quantitativas nós temos sub-áreas. Vocês sabiam disso? Pois é, ao longo do tempo, à medida que a análise quantitativa foi se desenvolvendo, algumas sub-áreas, sub-divisões da área quantitivas foram sendo criadas e amadurecidas pra atender outras demandas que são de suporte, demandas de apoio, vamos dizer assim. E com isso, essas sub-áreas foram se desenvolvendo. É justamente sobre isso que eu queria conversar com vocês nesse vídeo, mostrar essas sub-áreas e o que é que elas fazem. Então, pra gente começar a entender algumas dessas sub-áreas dentro do mundo quantitivas, eu queria conduzir vocês ao longo do seguinte raciocínio. Imagina a tarefa principal do quantit, né? Então, vamos pegar o caso principal aqui que a gente fala na trade com dados, que é a figura do quantit, né? O que é que o quantit faz? A missão principal do quantit é criar, backtestar e otimizar estratégias ao longo do tempo pra que essas estratégias, elas sejam lucrativas ao longo do tempo, certo? Que elas gerem alfa, né? Alfa é o retorno em excesso acima do benchmark. Então, essa é a missão principal. Só que vocês concordam comigo que dentro desse escopo, a gente tem escopos relacionados? Então, por exemplo, se o quantit foi lá, estudou estatística descritiva, inferencial, machine learning, séries temporais, criou algumas estratégias, backtestou, etc. Bem, vai chegar uma hora que ele vai precisar fazer o deploy da estratégia, né? Ou seja, implementar a estratégia na prática. Será que é o próprio quantit que faz isso? Ou tem algum outro profissional que auxilia ele na hora de colocar essa estratégia pra rodar? Pois bem, na verdade existe sim, tá? Então, existe uma outra sub-área que é o quant development, ou se a gente traduzir pra português, né? Seria algo como desenvolvimento quantitativo, né? É a sub-área onde estão os quantdevs, ou seja, os desenvolvedores quantitativos, onde basicamente a missão deles vai ser essa. Então, eles vão pegar uma estratégia que foi previamente testada, avaliada, né? Segundo ali a teoria do backtest, da forma como a gente conhece, verificar que a estratégia não cai em nenhum viés, etc. Quando a estratégia for aprovada, vamos dizer assim, né? Alguém vai precisar implementar essa estratégia na prática, fazer o deploy. Então, o quantdev, o que basicamente ele vai fazer? Ele vai implementar a infraestrutura, os sistemas necessários pra que aquelas estratégias possam rodar. Ele vai criar o que a gente chama de trading system, né? E normalmente isso acontece, né? As gestoras, por exemplo, quando implementam estratégias que precisam ser muito rápidas, ou seja, estratégias de baixa latência, né? Você já tem que rodar muito rápido e emitir os sinais numa frequência muito alta, eles vão precisar utilizar uma programação de baixo nível, né? Ou seja, uma programação que não é interpretada. O Python, ela é uma linguagem de alto nível, né? Porque o Python, ele é interpretado, vamos dizer assim. Então, ele tá um pouco distante, leva mais tempo pra que os comandos em Python, eles cheguem até o processador, né? Enquanto que linguagens de baixo nível, como C, Java, etc., são mais rápidas nesse sentido. Então, os QuantDev, eles vão fazer isso, vão fazer a implementação da estratégia numa linguagem que seja mais rápida. E a missão deles vai ser criar esse algoritmo, que vai fazer a execução propriamente dita, e otimizar esse algoritmo ao longo do tempo pra que a estratégia, ela não tenha problemas estruturais, né? Porque uma coisa é uma estratégia ter um problema analítico, um problema intrínseco à própria estratégia, né? Porque a estratégia, vamos pensar, essa estratégia aqui, ela tá caindo em algum viés específico, ou os dados estavam enviesados, ou você tá tendo um problema de overfit. Beleza, isso é um problema que o Quant tem que resolver, né? Um problema de modelagem, um problema analítico. E a área de QuantDev, né? Quantitative Development, vai cuidar da parte da estruturação, da implantação, e garantir que a estratégia rode da melhor forma possível, o mais rápido possível, né? E não tenha problemas estruturais. Então, essa é a primeira sub-área que eu queria apresentar pra vocês. Depois a gente entra na área de Quant Research, Quantitative Research, ou seja, pesquisa quantitativa. Então, imagina que a gente começou no Quant clássico, veio aqui pro QuantDev, que tá um pouco mais na ponta final, né? Ou seja, na ponta de implementação de fato. Agora a gente dá um passo atrás, e agora vê o Quant Research, a pesquisa quantitativa. Então, o que é que o pesquisador quantitativo ele vai fazer? É literalmente como o nome já diz, né? Ele vai ter o escopo muito parecido com o de um cientista de dados, na visão clássica, e ele vai utilizar os métodos quantitativos, que a gente já viu aqui que métodos são esses, né? Então, matemática, estatística, os métodos de EDA, né? Análise Exploratória de Dados. E ele vai literalmente minerar os dados, identificar padrões, relações entre as variáveis, e vai entender se tem uma possível estratégia ali. Então, ele faz muito mais um trabalho de um desbravador dos dados, vamos dizer assim, né? Então, ele vai gerar insights, vai ver o que os dados estão querendo dizer, às vezes até dados alternativos, dados que vêm de fora do mercado financeiro, e encontrar uma possível estratégia, né? Então, pode acontecer de algumas empresas, a figura do Quant Research, ser o próprio Quant, né? Ou, muitas vezes, eles são apartados. Então, você tem a área de Quant Research, você tem o Quant propriamente dito, e você tem o Quant Developer. É interessante a gente perceber aqui que essas áreas, elas sempre vão se relacionar, né? Elas sempre vão estar juntas aí, atuando, tá? São coisas distintas, coisas separadas. Muitas vezes, as empresas, elas vão tratar isso como uma figura só, como um cargo só. outras empresas mais maduras, não só no Brasil, ao redor do mundo, a gente vai ter uma separação, uma divisão dessas áreas, desses cargos. Uma outra sub-área que aparece muito também é a sub-área do Quant Trading, Quantitative Trading. E aí, essa é uma área um pouco mais, talvez, essa área mais fácil de entender, né? Porque a gente conhece muito no Brasil a figura do trader, né? Não só o trader, pessoa física, que faz os trades pra si, mas os traders institucionais, que atuam nos bancos, nas gestoras e tal. O Quant Trader, ele é basicamente o trader que usa a metodologia quantitativa para a sua tomada de decisão. Então, ao invés de puramente, né? Análise técnica, ou algum elemento de fundamentalista, ele usa também elementos quantitativos para executar as suas transações, né? De forma eficiente. Então, reduzindo o seu risco, de forma a reduzir o risco e aumentar o seu retorno, né? E o objetivo da gente ter o Quant Trader, né? Ou essa área de Quantitative Trading é que justamente na hora da execução do trade em si, a gente reduza as emoções, reduza os vieses humanos. Então, aí a gente já viu algumas sub-áreas, né? Eu queria trazer uma sub-área que é muito próxima ao Quant Trading, que é o do Algorithmic Trading, né? Ou seja, o Trading Algorítmico. E muitas pessoas podem achar que é a mesma coisa, né? Falar, ah, mas o Quant Trading não é a mesma coisa que o Algo Trading? São muito próximas, pessoal, mas se a gente analisar rigorosamente ali a definição, não é exatamente a mesma coisa. Porque o Quant Trader, ele vai usar metodologias quantitativas, certo? A área de Quant Trading. A área de Algo Trading vai usar algoritmos, né? Vai fazer o Trading com algoritmos, vai automatizar o Trading. O ponto é que, quando você faz Algo Trading, você pode muito bem pegar uma estratégia de análise técnica, codificar aquela estratégia de análise técnica, seja no MetaTrader, seja no Python, e utilizar aquela estratégia codificada automatizada. Isso é Quant? Se a gente for bem rigoroso na definição do Quant, não é. Porque eu não estou utilizando a metodologia estatística, a metodologia matemática, um modelo, por exemplo, né? Um modelo matemático. Eu estou simplesmente pegando uma regra baseada em análise técnica, codificando ela, programando, e isso é Algo Trading. Ou seja, eu transformei o meu Trading em uma regra, em um algoritmo, para que ele seja executado automaticamente. Então, assim, o Algo Trading, ele está muito próximo do Quant Trading. Ele só não tem aquele componente quantitativo, aquele componente matemático e estatístico, né? Mas vocês podem ver que eles são muito próximos, e a gente fala de Algo Trading praticamente o tempo inteiro aqui na Trading com Dados, porque a gente também gosta de estudar a análise técnica. Eu só estou trazendo para que vocês tenham essa noção, essa diferenciação, né? Se a gente pegar ali a definição mais precisa, né? Que existe na literatura quantitativa. Vamos lá, pessoal. Mais uma sub-área. Existe a sub-área do risco, que muita gente usa nas empresas, e muitos quantos, eles têm realmente um viés mais de risco. Então, vocês vão encontrar nos bancos mais tradicionais, nas gestoras e tal, áreas de risco, né? Então, existe essa sub-área, que é Quantitative Risk Management, né? Seria algo como gerenciamento de risco quantitativo. Então, nessa sub-área, os quantos, né? Os analistas de risco responsáveis, eles têm que usar metodologias quantitativas para fazer a análise e o gerenciamento de risco da empresa, né? Então, nós temos riscos financeiros, risco de mercado, risco de crédito, riscos operacionais, né? O risco de liquidez, né? Vários riscos que aquela empresa pode estar submetida, e os métodos quantitativos vão nos ajudar a calcular esse risco, a mitigar esse risco e controlá-lo, tá? Então, essa sub-área da análise de risco, né? O risco quantitativo, Quantitative Risk Management, também é uma sub-área dentro do mundo quant. E aí tem mais uma sub-área que eu queria trazer, que aí a gente poderia discutir se é realmente uma sub-área das finanças quantitativas ou não, né? Porque acaba sendo uma visão muito pessoal de cada um. Mas eu gosto de trazer isso aqui porque acho que fica mais fácil ajudar os nossos alunos, ajudar aqui quem segue a trading com dados. Eu gosto de ver Data Science como um componente de finanças quantitativas. Eu tinha falado isso já num vídeo anterior, né? Porque Data Science tem um ferramental que... Eu acho que quase o ferramental inteiro pode ser usado dentro das finanças quantitativas. Então, eu gosto de ver Data Science como uma sub-área. O que é que Data Science vai fazer? Majoritariamente, pessoal, né? Data Science vai ter um componente descritivo e um componente preditivo, né? Então, a gente vai utilizar EDA, que é a análise exploratória de dados, para entender os dados, etc., processar, né? Fazer toda aquela análise de missing também. A gente vai normalizar os nossos dados, depois fazer transformações, né? Muitos modelos ali a gente precisa ter apenas variáveis numéricas, coisas do tipo. Depois a gente vai criar modelos de Machine Learning. Os modelos de Machine Learning podem ser utilizados no mercado financeiro. Não para prever preço, tá? Tudo bem que muita gente acredita na previsão de preço, mas a gente teve uma palestra aqui com o professor Arnold Picham, que ele falou, inclusive, cara, esqueça esse negócio de prever preço. Enfim, não vou entrar nessa discussão, porque é bem polêmica, mas o meu ponto é todo o ferramental de Data Science pode ser utilizado dentro das finanças quantitativas. Então, por isso que eu gosto de ver como uma sub-área. E fato é que existe vários cientistas de dados, cada vez mais, atuando no mercado financeiro. E o cientista de dados, ele se diferencia do quanti porque ele vai ter uma atuação mais na exploração do dado, minerar o dado, entender ali as variáveis, as tendências, coisas que possivelmente podem virar estratégias depois. Então, por exemplo, vamos realizar um teste de hipótese aqui nos dados históricos do IBOV para ver se, na média, ao longo do tempo, o IBOV sobe mais na segunda do que na sexta. Ou se, por exemplo, nas sextas-feiras, onde o IBOV subiu, será que na segunda subsequente o IBOV cai? Não sei. A gente pode realizar um teste de hipótese para isso. A gente, inclusive, fala disso no PMF. Nós temos teste de hipótese para testar hipóteses no mercado financeiro. Então, o cientista de dados, ele tem que ter esse conhecimento em estatística inferencial. Então, qual que é a diferença grande para o quanti? É que o cientista de dados, ele não necessariamente vai criar a estratégia. Ele tem que ter o conhecimento de toda a metodologia estatística, de fazer o teste de hipótese, então, a estatística descritiva é inferencial. Mas, não necessariamente, ele precisa criar uma estratégia, backtestar a estratégia, ou seja, conhecer os viés, etc., para depois colocar a estratégia para rodar. A atuação do data science nesse pipeline quantitativo que eu estou apresentando aqui para vocês, ele precede. Ele está mais no começo. Então, vamos recapitular tudo o que eu trouxe aqui para a gente encerrar o vídeo. Se vocês imaginarem como uma linha do tempo, um roadmap, onde cada profissional está inserido, a gente tem aqui no começo o cientista de dados, data science, e o quant research. Depois, a gente tem a figura do quant propriamente dito. Depois, a gente passa para o, talvez, para o algo trader. Vamos pensar em áreas. Então, o algorithmic trading e o quantitative trading. E aí, mais no final, você tem o quant development, que é o desenvolvimento quantitativo de fato. Então, com isso, a gente tem um pipeline quantitativo do começo ao fim para garantir que não só a gente consiga olhar para os dados, olhar para o nosso redor e perceber possíveis oportunidades de trade e estratégias lucrativas, mas garantir que essas hipóteses que nós formulamos e foram validadas, elas consigam passar para um pipeline que virem estratégias de fato, depois backtestar, ver se a estratégia resiste ao teste do passado, vamos dizer assim, entre aspas, e depois implementar a estratégia de fato, que é a ponta final. A gente precisa desse pipeline para garantir que tudo funciona bem. Beleza, pessoal? É isso. Se vocês quiserem saber mais sobre esses cargos, como tudo isso funciona no mercado financeiro, eu tenho um convite para vocês aqui na Trading com Dados. Na segunda semana de agosto, nós vamos realizar o evento Data Lab. Hoje nós vamos mostrar o caminho para conseguir uma vaga de dados no mercado financeiro. Então, está muito conectado com isso que eu estou falando aqui. Se você se interessou, então faz super sentido você participar do evento. Então, lá nos dias 7, 9, 11 e 13 de agosto, nós vamos estar juntos. Vou deixar o link aqui na descrição para todos vocês participarem e durante o evento a gente vai detalhar mais sobre os cargos, o que fazer, o que não fazer para entrar em uma dessas vagas. Vamos mostrar cases também programando ao vivo em Python com vocês. Então, é isso. Vejo vocês no próximo vídeo e também durante o evento. O Data Lab vai ser um laboratório de dados, muita prática, vários estudos de caso. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês por lá. Grande abraço.